Roda dos Milhões O país vai parar para vir sair um triple jackpot no Roto 2 285 mil pontos embalados pela música de Rita Coletes e RAC, Jorge Rocha e Eslipstick, Roberto Leal e ACM Novado Cidalia Moreira Vamos ter artistas nacionais e internacionais de renome. Vamos começar esta noite com um grupo português que está a lançar o seu quarto álbum. Senhoras e senhores da Roda dos Milhões Senhoras e Eslipstick Música 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 tem jeitos e então foste buscar alguma coisa, por exemplo aos filmes norte-americanos em que é que tem sido de forma, ao menos isso está bem patente no trabalho houve a preocupação realmente de inovar em vários aspectos, tendo em conta também o lado visual e o espetáculo que certamente poderá tirar muito melhor proveito a partir do momento que haja portanto nuances de musicais que tal o permitam e é isso que pretendes então com este álbum música, visual, coreografia uma conjunção que no fundo faz parte do espetáculo e o sonho é um espetáculo e o público, esse merece um grande espetáculo afinal de contas eu só preciso de um minuto e eu disse que foi percebente que você está vendo hoje hoje, mas está hoje eu quero deixar só um agradecimento também ao EDV Lima e a Edmina com o apoio que tem dado obrigado a todos até sempre obrigado e aí e aí e aí e aí e aí